E vocês estão curtindo mais um sucesso de Glaucio dos Teclados e o contato para a show 88958815 88958815 Conta a equipadora, pegado pela força E vocês estão curtindo mais um sucesso de Glaucio dos Teclados e o contato para a show E vocês estão curtindo mais um sucesso de Glaucio dos Teclados e o contato para a show Zé do Rock cada dia tá pior, jura que a nega é dele e não cai no forró Zé do Rock cada dia tá pior, jura que a nega é dele e não cai no forró Tadinho ela tá bonitinho, ela pula, roda e mexe, ainda faz, quer badinho Zé? Tadinho ela tá bonitinho, pula, roda e mexe, ainda faz, quer badinho Zé? Acho bom tu é direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, é pra ninguém botar de feio No fogo dessa mulher Zé, é pra ninguém botar de feio No fogo dessa mulher e nessa brincadeira Lá é a noite inteira Mulherada cochichando e o homem pensando besteira Nessa brincadeira Lá é a noite inteira Mulherada cochichando e o homem pensando besteira Zé do Rock cada dia tá pior, jura que a nega é dele e não cai no forró Tadinho ela tá bonitinho, ela pula, roda e mexe, ainda faz, quer badinho Zé? Tadinho ela tá bonitinho, ela pula, roda e mexe, ainda faz, quer badinho Zé? Tadinho ela tá bonitinho, ela pula, roda e mexe, ainda faz, quer badinho Zé? Acho bom tu é direito Zé, a tua nega leva jeito Zé? É pra ninguém botar de feio No fogo dessa mulher Zé? Acho bom tu ver direito Zé, a tua nega leva jeito Zé? É pra ninguém botar de feio No fogo dessa mulher e nessa brincadeira Lá é a noite inteira Mulherada cochichando e o homem pensando besteira Lá é a noite inteira Mulherada cochichando e o homem pensando besteira Mulherada cochichando e o homem pensando besteira Mulherada cochichando e o homem pensando besteira Você está curtindo Glaucio dos teclados? Ao vir! Alô Ceará! Alô Ceará! Alô Ceará! Uma senhora que já me esqueceu E o nome de saibbe Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, que eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foi um sonho tão bonito Eu sonhei aquele amor Foi tão bonito Foi tão gostoso E sem pensar Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor A rocha que é o leite Pronto é equipadora A coisa Ocupada Nenhuma carta pra mim Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora Por favor Vale agora E eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Essa triste solidão Essa triste solidão Ao vivo Aí é Romanel Guilabra Calça dos Tandados Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Eu queria saber O que faço Pra agradar o mundo Se é preciso Da murro Em ponta De faca Ou não Se não Devo parar Os meus passos À beira Do abismo Para ter Uma estátua Na praça Ele era tão bom Não queria saber Dessa dor Que eu sinto Por ela Porque sei Que ela Viva enganada Nos braços De alguém E não sabe Nem pensa Que um dia Eu pulei A janela E amei Apressado Pensando Que logo Ele vem Da vida Eu não levo Nada Do jeito Que a vida Vem Depois de fechar Os olhos Ninguém É ninguém E não É não Da vida Eu não levo Nada Do jeito Que a vida Vem Depois de fechar Os olhos Ninguém É ninguém Se me vejo Parado Pensando Nas coisas Do mundo E eu Às vezes Duvido Que o povo Tenha a voz De Deus É que o homem Às vezes Se sente Mais realizado Ao invés De dizer Parabéns Ele fala Coitado A vida Eu não levo Nada Do jeito Que a vida Vem Depois de fechar Os olhos Ninguém É ninguém E não É não A vida Eu não levo Nada Do jeito Que a vida Vem Depois de fechar Os olhos Ninguém É ninguém J.R. Equipadora Esse Tem de som Luiz Eu queria saber O que faço Pra agradar O mundo É preciso Dar murro Em ponta De faca Ou não Se não Devo Parar Os meus Passos A beira Do abismo Ao invés De Eu quero Rir É o Rir A vida Não Levo Nada Do jeito Que a vida Vem Depois de fechar Os olhos Ninguém É ninguém Da vida Eu não levo Nada Do jeito Que a vida Vem Depois de fechar Os olhos Ninguém É ninguém Vem 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 So Vem Apoio de Maria Romandé E o botão para junto É oito, oito, nove, cinco, oito, oito, quem? Eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver E trazer uma bicheira, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Menos antes de chover Pegue seu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Eu metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um bala chota Dando um cheiro no cangó Embaixo dos lençóis Lá se põe a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Grande Antônio Todo dia eu vim a te ver Não dá pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Vamos antes de chover Pegue seu vestido logo Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Eu metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um bala chota Dando um cheiro no cangó Embaixo dos lençóis Lá se põe a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver No quadrazinho Peração do piscina Essa sim, perna do piscina Tony Shaw Cláusula dos teclados Jovem News Capa porra Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim E despumaz ao vento Não é coisa de momento Ela é passageira Mania que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra apagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor de coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim E despumaz ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra apagar Sei que eu errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor de coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Alô, Ceará Alô, Ceará Alô, Ceará Oito, oito, nove, cinco, oito, 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 oito Ia lhe mandar um dia Mas não achava o portador Pra te falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Enquanto eu tenho uma criança Que no brinquedo tropeçou Por isso que eu estou pedindo pra você Que está partindo passarinho zoador Nem que seja de passagem Entrega a minha mensagem Faz pra mim esse favor Nem que seja de passagem Entrega a minha mensagem Faz pra mim esse favor Ela não brinca uma canção Que tem a mesma cor o gênero dela Aproveitando perguntar pra ela Meu Deus, como é que fica o nosso amor? O fundo do meu coração Não vive sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beijador Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beijador Trajeto, frate Alvim Alvo dos teclados Queria lhe mandar ver As lamas chave ao portador Pra te falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Me comportei como criança Que no brinquedo tropeçou Por isso que eu estou pedindo Pra você que está partindo Passar em voador Nem que seja de passagem Entrega a minha mensagem Faz pra mim esse favor Nem que seja de passagem Entrega a minha mensagem Faz pra mim esse favor Ela não brinca uma canção Que tem a mesma cor o gênero dela Aproveitando perguntar pra ela Meu Deus, como é que fica o nosso amor? O fundo do meu coração Não vive sem a luz Os olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-flor Explica tudo direitinho a ela Meu Deus, meu mensageiro beija-flor A boca ou quando amarei-se Se, incertar, μingacheiro beija-flor 1984,il precio de andada E imponso, qual é que fica o negócio Eu sou um número maior Com Herz Quem parece que, Eu posso, Eu jeito com oental E aí É o Vídeo É o Vídeo É o Vídeo Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou nem vou mudar Vou fazer aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Eu se fala sério Pra quem chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Doce o chote da alegria É o Vídeo É o Vídeo É o Vídeo Se fala sério É o Vídeo É o Vídeo Essa é pra dançar Hoje não é boa, eu tô aqui de novo Daqui não saiu, daqui não me morro Tenho certeza que esse é meu lugar Hoje não é boa, eu tô ficando esperto Já me perguntam se isso tudo é certo Todo esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Todas as mágoas que passei É motivo pra comemorar Mas se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Cantei, mas eu tô rindo à toa Porque a vida é assim tão boa E o sorriso ajuda a melhorar Lá, 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 lá E cantando assim parece que o tempo voa Quando mais triste, mais bonito soa E eu agradeço por poder cantar Lá, 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 uê Colo Alivaz Zonis Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor que nada é luta pelo que eu quiser Mas pera aí, olha o forró tocando e muita gente aí Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Quanto sentimento seja ali qual for E lá de onde eu quero ir, se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão Ê, Barçudovi, Barçago vê que esse jogo faz milagre acontecer Ê, Barçudovi, Barçago vê que esse jogo faz milagre acontecer A lua quando brilha fala de amor Uou, 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 uou Tô jingado desse jogo sempre tem o calor A noite aguardado sou eu com você E eu sou ligado, e eu sou ligado Fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mãe Só quero colo de menino, e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mãe Só quero colo de menino, e pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê, exabandando pelo sertão Cantando jovem pra te convencer, eu vou te mostrar como viver é bom Amar até, amar até, até quando o dois quiser Amar até, amar até, até quando os dois quiser Amar até, amar até, até quando os dois quiser Amar até, amar até, até quando o dois quiser A lua quando brilha fala de amor Um jingado desse jovem sempre tem calor A noite acordado, sonho com você Iê, 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 som ligado, fico perturbado, sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê, exabandando pelo sertão Cantando jovem pra te convencer, eu vou te mostrar como viver é bom Amar até, amar até, amar até, até quando o dois quiser Amar até, amar até, até quando o dois quiser Meu amigo Beto, como está? E do que joga, e do que joga Aos um dos teclados Essa é boa E diz amor, como é que vai ficar? Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão E diz amor, como é que vai ficar? Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Pode pensar me dar um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no cano e você não está Não faz isso nem por um segundo 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 A saudade atrás do ele vai matando devagar Meu coração Sinto amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar? Meu coração Sinto amor, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão E diz amor, como é que vai ficar? Meu coração Sinto amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Na solidão Pode pensar me dar um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no cano e você não está Não faz isso nem de brincadeira Que a saudade atrás do ele vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar? Meu coração Sinto amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar? Meu coração Sinto amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão E o contato para a jovem É 8895885 E o contato para a jovem Essa vai pra você, meu amigo Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações As terras onde passei Andando pelos setões Com os amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro, mais uma estação E alegria no coração Lá uê, lá uê, lá uê 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 Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Tantas recordações As terras onde passei Andando pelos setões Andando pelos setões Com os amigos que lá deixei Mãe, terra, inverno e verão Mostro sorriso, mostro alegria Mas o mesmo nome E alegria no coração Lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê Vamos nós Lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê O riacho do navio Correio pro Pajê O rio Pajê O rio Pajê O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Lá uê, lá uê, lá uê O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Mas se fosse um peixe O pé do rio, do rio Cadá-lo contra as águas E nesse desafio Saía lá pro mar Pro riacho do navio Eu vinha direitinho pro riacho do navio Tá vendo meu Brasil fazer minha caçada Ver as pegas de boi, morrer na vaquejada Dormir ao sul no julgado e aguardar com a passarada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Riacho do navio, com o rio Pazeu O rio Pazeu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Mas eu pôs um peixe ao contrário do rio Eu tava contra as águas e nesse desafio Saia lá pro mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Tá vendo meu Brasil fazer minha caçada Ver as pegas de boi, morrer na vaquejada Dormir ao sul no julgado e aguardar com a passarada Sinal de 100 notícias da terra civilizada Sinal de 100 notícias da terra civilizada E Natal, o frio grande do norte Para todo o Brasil O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O sangueiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, o forró continuou Meu amor não vai se embora, não vai se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego, chora, seu nego, chora Vamos dançar mais um pouquinho Quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora, não vai se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego, chora, seu nego, chora Vamos dançar mais um pouquinho Quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Quando eu cheguei lá no sertão Eu quis andar de januário com o meu fôlego e bratear Só de bar de 120, botão preto, bem juntinho Como um levo e parinha Mas antes de fazer o bonito de passagem pro granito Foram logo me dizendo Luiz, respeita os oito baixo do teu pai Despeita os oito baixo do teu pai Despeita os oito baixo do teu pai E esse é o seu nome, Luiz E eu tô me chamando E eu tô me chamando Quando eu cheguei lá no sertão Eu quis andar de januário com o meu fôlego e bratear Só de bar de 120, botão preto, bem juntinho Como um levo e parinha Mas antes de fazer o bonito de passagem pro granito Foram logo me dizendo E de taboca, rancharia, de salveira, boba ao cor O januário é o maior, é o maior E foi aí que me falou Meio zangado é Jacó Luiz, respeita o januário Luiz, respeita o januário Luiz, tu pode ser famoso Mas seu pai é mais crioso E com o olho ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito baixo do teu pai Respeita os oito baixo do teu pai Posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa tá difícil de encontrar Posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa tá difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? Peixe quer ver uma poluição com o meu Ver onde é que está a poluição com o meu? Nem chique o vento sobreviveu Cadê a flor que tava aqui? Peixe quer do mar Ver onde é que está? Nem chique o vento sobreviveu A gente do povo Bora, né isso? Bora, né isso? Maria Monel Minha vida inteira desabando E você me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando nossa história Nossa vida, nossa glória Nesse é terra e o padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora em que se deixa vegetar pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Minha vida inteira desabando E você me torturando, sufocando o meu viver E eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando nossa história Nossa vida, nossa glória Nesse é terra e o padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora em que se deixa vegetar pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Não quero duvidar da minha sina